Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite, Liturgia das Horas do Apocalipse. Nós estamos agora nas completas. Paróquia Sagrada Fácil de Turza, Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Lembrando que o livro 7 está aí, aguardando aqueles que ainda não foram lá reservar, para ser reservado. Lembrando que os outros livros todos, de 1 a 6, inclusive o livrinho também, nós temos aí, acho que uma ou duas unidades de cada um disponível ainda, para você aí completar a sua coleção, ou quem não começou ainda a fazer a sua coleção. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fácil de Turza, iniciando as orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio e agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que enfim, não viva não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Seja sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Existire fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós. Demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fizemos juntos, confesso, e peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos então para a segunda parte, são as leituras. Página 175, aí do Livrão, Livrão do mês de abril, Livro 5. Antigo, desvia-te do mal e faz o bem. Salmo 36, versículos 27 a 29. Desvia-te do mal e faz o bem e terás uma morada eterna, porque o Senhor ama a justiça e não desamparará seus santos. Eles serão eternamente conservados. Os injustos serão punidos e a descendência dos ímpios perecerá. Mas os justos terão a terra por herança e nela habitarão por todo o decurso dos séculos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Desvia-te do mal e faz o bem. Meus irmãos e minhas irmãs, desviem-se do mal e façam o bem. Desviem-se do mal. Não estejam convivendo com gente que não é de Deus, com pessoas que não são do bem, que são do mal. Desvia-te das pessoas que fazem o mal. Muitas vezes, é claro, a gente imagina o quê? Aqueles personagens infantis, antigamente, de desenho animado. O mal é sempre o malvado. Você sabe que ele é o vilão, né? Aqueles filmes, né? Os malvados usavam bigode, era fácil, né? É fácil. Assim é fácil. Mas, infelizmente, hoje não é mais tão fácil assim. Porque eles estão todos disfarçados, infiltrados. São capazes de sorrir para você. Um sorriso franco e puro. Simplesmente estão esfaqueando você pelas costas. Enquanto olham nos seus olhos e falam com confiança. Você olha para a pessoa e fala, esse aqui é digno de confiança. Está sendo esfaqueado, traído aí pelas costas. É assim que é hoje em dia. Então, os maus hoje já não são todos mais que mostram exidentes. Então, é muito pior. É muito mais difícil de você identificar. Mas aí, Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás. Pela árvore, melhor, pelo fruto conhecereis a árvore. O Senhor nos ensinou. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Que tipo de frutos estão dando? E tem que ter cuidado. Porque, você sabe, né? Tempo de inteligência artificial, né? Tempo aí de internet. Tempo aí de programas falsos. Tem também frutos falsos. De repente, você tem aquela apresentadora que diz que faz um monte aí de... Não só ela, mas quantos outros aí que dizem que fazem caridade, fundação pra cá, instituição pra lá. E é só lavagem de dinheiro pra pagar menos imposto. Não tem nada a ver. E obrinha social pra aparecer na mídia. Depois você nunca mais escuta falar nada. Mas, no primeiro momento, a pessoa passou aquela imagem legal, né? Confortável pra todo mundo. Oh, ainda por cima ajuda os necessitados. Que maravilha! Então, meus irmãos, até os frutos hoje podem ser falsos e falsificados. Tá aí o anticristo que não nos deixa mentir. As profecias do anticristo dizem que ele vai fazer aí um monte de coisas. Não mentira. Eu digo os mentirosos, facciosos, e as pessoas vão acreditar. Então, desvia-te do mal. Fique ao lado do Senhor. Leve seu coração para o Senhor e deixe lá nas mãos o Senhor. Olha, eu estou aí estudando o Sagrado Coração de Jesus, uma liturgia difícil de fazer pra vocês, pra gente rezar no mês de junho. E eu vejo lá, já consegui localizar duas santas que fizeram assim, elas trocaram o coração de Jesus com o delas. Elas trocaram com Jesus o coração delas. Elas deram o coração de Jesus, melhor, elas deram o coração delas pra Jesus e Jesus deu o coração dele pra elas. Uma maravilha. É o que a gente precisa fazer. Porque aí o que vai bater no nosso peito de verdade é o coração do Senhor e a gente para de atrapalhar os planos do Senhor. É ou não é? Então, desvia-te do mal. Das pessoas que falam coisas erradas, pequenininhas ou grandes, desvia-te do mal. Das pessoas na internet que ensinam errado, das pessoas na internet que parecem estar engraçadas, mas estão te passando um monte de informação furada. Olha, é pra se desviar das más intenções, das más atitudes, dos maus pensamentos. Desvia-se do demônio também, né? Porque por trás de tudo isso tem quem? O diabo, é claro. Então, aí você se refugia em Deus. Se esconde nas chagas do Senhor. Se refugia no sagrado coração do Senhor. Certo? Debaixo dos olhos da sagrada face, do olhar da sagrada face por cima de você. E aí, então, você a partir dali está com o Senhor e não saia mais. Não saia mais. Não olhe pra trás. O que já foi, já foi. Não olhe para os lados. O que está acontecendo com o meu vizinho? Não olhe pro outro lado também na política. Não olhe para os lados. Olhe pra frente. Olhe sempre pra frente, na direção do Senhor. Porque se você olha pra trás, porque já foi. Se você olha pro lado, o que está acontecendo agora pra te distrair. E você andando na estradinha ali, de repente, você despenca lá pra baixo com cruz e tudo. Vai ser um tombo feio pra estrada do inferno que você com certeza não merece. Então, não se distraia. Se você se distrair, você corre o risco de cair feio. Você pode cair na própria estrada, morro acima, mas você pode cair lá pra baixo. E isso não pode acontecer. E como é fácil o demônio nos empurrar lá pra baixo? Muito mais do que você imagina. Se você acha que você está firme na fé, olha, São Paulo dizia isso, aqueles que estão em pé, tomem cuidado pra não cair. Então, tem que ter muito cuidado. Porque a artilharia é pesada contra nós, é muita fé, muita confiança no Senhor e nos mantermos na justiça de Deus. Aí sim, vem a parte da proteção do Senhor. Aí o Senhor, então, vendo o que estamos buscando, se faz mais e mais e mais presente na nossa vida e nos protege mesmo. Mas desvia-te dessas pessoas que afligem o seu coração, que não são de Deus, que falam coisas que não têm nada a ver. Isso não só pessoalmente, na internet também. Então, mídia, a gente já não deve nem ver, né? Pra começo de conversa, a gente já não deve nem estar assistindo Rede Bobo. Quer dizer que não precisava nem falar isso, porque é muito óbvio, né? Essas coisas, todos os jornais, todos... Olha, sinceramente, gente, o que eu tenho de informação via internet é muito mais do que esse pessoal vai falar pra vocês e vou te contar um negócio, torna completamente dispensável tudo o que eles vão falar. A gente fica sabendo antes o que eles vão aprontar daqui a um mês. É uma coisa impressionante. Porque o negócio é programado internacionalmente. Então, dá tempo de você saber o que eles estão preparando, o que eles estão aprontando. Aquilo ali é assim, é jornal da desinformação. É pra desinformar as pessoas mesmo. Esses montes de jornal aí, várias modalidades diferentes, escritos, falados, representados. É tudo pra distrair o povo, né? Pra levar o gado pro lugar que eles querem. Eu não tô falando de nada político agora, tá certo? Ah, o gado, ah, é, então tá falando daquele político, não tá nada a ver. Levar assim o povo, né? O povo pra onde eles querem. E pra onde eles querem levar o povo? Aonde? Pro abatedouro, claro. Pro abatedouro do demônio, pra todo mundo ir pro inferno. Esse é o esquema. Tem muito mais gente satânica nesse meio do que você imagina, mas você não imagina mesmo como tem. Então, vamos nos apartar dessa gente toda. Olha, melhora o livro na mão, melhora a Bíblia na mão, lendo, estudando aí a Bíblia do século XVIII, melhora o livro de um santo, uma santa Terezinha do menino Jesus, muito melhor do que a gente perder tempo com essas coisas. Se livre do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É pra se desviar, entendeu? Desviar. Você tá indo aqui o mal, desvia e continua em frente. Você desvia e continua em frente. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 27 a 29. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas ocupe-se antes do trabalho, fazendo alguma obra com as mãos, que seja boa e útil, para daí ter com o que socorra, o que padece necessidade. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que seja boa para a edificação da fé, de maneira que dê graças aos que a ouvem. Palavra do Senhor, graças a Deus. A questão é essa. Homem velho, mulher velha, coisa do diabo. Tá aqui a continuação do livro, da Carta de São Paulo aos Efésios. Homem velho, mulher velha, coisa do diabo. Muito bem. Homem novo, mulher nova, chamado por Deus, atendendo o chamado de Deus, coisa de Deus. Excelente, muito bom. Então não voltamos às coisas do mal, não voltamos às coisas do diabo, ficamos nas coisas de Deus, porque já abandonamos o pecado, já abandonamos o mal. E aí não interessa. No exemplo aqui que São Paulo nos dá, ah, mas aquele indivíduo furtava. Furtava, agora não furta mais, se converteu, agora é uma pessoa de Deus e procura levar a vida certa. Olha só ele trabalhando, fazendo caridade, não quer mais saber de pegar as coisas dos outros. Maravilha. Isso sim é maravilhoso, pertence a Deus, é uma vitória imensa de Deus, converteu o coração da pessoa desse jeito, parou aí de fazer o erro que estava fazendo antes e agora se dedica a Deus. Maravilha. Conversão da mulher pecadora, né? Mulher pecadora se converte, vai e deixe de pecar, pare de pecar. Pronto, acabou. Passa a seguir Jesus, perfeito, maravilhoso. Tá certo? Mesma coisa aí, até a própria Maria Magdalena, que tinha uma vida devassa e depois estava sempre com Jesus, depois da conversão dela. de tantos outros exemplos. Porque o importante é o seguinte, existe um divisor de águas, existe um momento em que o Senhor te chama mais efusivamente, de uma forma assim que realmente é muito forte. Aquela hora que o Senhor te chama, você abandona tudo e vai para o Senhor. A partir desse momento, vida nova. Temos que vigiar a nossa boca, vigiar a nossa língua, vigiar os nossos dedinhos na internet, assim, né? No celular também. Vigiar aí, enfim, os nossos pensamentos, nos afastar do diabo, não dar mais chance para o diabo. Olha só, o diabo estava te levando para o inferno, o Senhor veio, puxou você, pescou você. Maravilha. Agora você está no caminho do Senhor. É claro que você não imagina que o demônio vai desistir de você fácil. Claro que não. Mas é claro que não, você já estava lá. Como assim? Já estava aqui. Então, agora não estou mais. Vai-te o nome de Deus, a Virgem Maria. Pronto, acabou. Então, não desiste. Claro, ele quer todos para ele. O demônio, se sobrar uma pessoa nesse mundo rezando contra ele, ele perdeu, ele considera assim. Poxa, mas você conseguiu 99,99999% da humanidade. Ah, mas faltou um. Para ele é perda. 100% ou nada. E ele não vai ter 100%. Ele vai fracassar. Ele vai levar três coisas. Quartos da população para o inferno, nos três de escuridão, no dia da ira do Senhor, onde os infernos estarão com os portões abertos, cheios de demônio, vazios de demônio no inferno, estão tudo aqui na terra, levando os que são deles embora. Muito bem, ele vai fazendo estrago, mais um quarto da população vai sobrar. Um quarto da população que for viva, que estiver aqui viva, que sobrará tudo o que vem aí. E sobrar um quarto vai realmente ficar. E o resto, os três quartos, a grande maioria, massacrante, vai toda para o inferno. Mas isso não é suficiente para ele. Ele quer tudo. Para ele é tudo ou nada. Ou eu quero todo mundo, ou então não valeu. Então não valeu, porque vai ficar sem nada. Não vai levar todo mundo para o inferno, não. Nós estamos aqui do lado do Senhor. Vida nova para nós. Vida nova você na sua igreja doméstica. Ministro, ministra da sua igreja doméstica. Vida nova para cada um de nós. Fala assim, não, eu não sou ministro, né? Claro que é. Você pensou que Jesus chamou você para quê? É, para a igreja continuar. Para a igreja continuar nas casas, mas a igreja chamou você para você continuar com a Santa Igreja e para você fazer aquilo que não estavam fazendo na falsa igreja na igreja bergoliana. Ou seja, pregar a palavra do Senhor, falar do Deus verdadeiro, que é misericordiosíssimo, mas também é justíssimo. E olha, eu vou contar para você, muita gente por aí está desprezando a misericórdia do Senhor. Na hora da justiça, eles vão se arrepender profundamente, mas aí é tarde, porque teve todas as chances de conversão e não aproveitou. Daí é muito tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. E, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e domo-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado meu Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado Nossa Senhora, obrigado meu anjo da guarda por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Benção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e irmãs? Terminamos então a oração da noite e estaremos de volta ao vivo com você amanhã, rezando a partir das seis horas da manhã ao vivo com você. Continue com a gente. Então agora é hora de descansar e eu dou a seguinte sugestão para você. não faça mais nada. Desliga o celular, não veja a televisão agora, não veja a internet agora, nada. Agora é hora de descansar. Então desliga tudo e já vai preparando para você poder descansar e assim você vai descansar justamente com a oração da noite. A última coisa do dia, a proposta, essa oração será a última coisa do dia. Aí se tem alguma coisinha ainda para arrumar ali e tal, tem que fazer rapidinho para poder dormir. Se puder, puder ter feito antes, ótimo, mas se tiver que fazer alguma coisinha, termina logo e vai deitar mais rápido aí que você puder para que você possa então dormir aí justamente nesse clima, né, Senhor? É chegado o momento de descansar, não é assim que a gente reza? Então, acabou, acabou o dia. Agora amanhã tem mais, vai descansar. Amanhã, seis horas da manhã estamos aí de novo, cinco horas da manhã, dez para cinco, o celular do professor Emílio toca, que é para levantar, trabalhar com a liturgia das horas, já começar o dia trabalhando para o Senhor e aí depois vir rezar aqui às seis horas da manhã com vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco, um bom e santo descanso a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor.